Participar do júri esse ano foi sensacional, o júri de filmcraft é um júri com um nível altíssimo, então para mim foi um privilégio estar junto com pessoas também de nível altíssimo, que estavam como meus colegas lá no júri. O que acontece com o Brasil no júri de filmcraft é que a gente sabe que a gente tem algumas barreiras para passar por cima, porque o nível de produção mundial, principalmente Estados Unidos e Europa, é muito alto. Então as peças brasileiras acabam chamando a atenção quando elas juntam alguma ideia muito, muito original com um craft bem feito, com uma produção bem feita. E esse ano foi a mesma coisa, eu acho que a peça que ganhou ouro, ela tinha uma ideia muito original, com um craft super bem feito, que foi a peça de animação. A peça que ganhou bronze em uso de música original também foi uma peça que desde o começo já chamou a atenção, porque era uma peça diferente, engraçada, mas tinha um nível de produção bom. Então desde o começo já tinha chamado a atenção dos júris. E a outra peça que ficou em shortlist também foi comentada e discutida, inclusive, por ser diferente e por ter um nível bom também de produção. Então eu acho que o Brasil está dentro da expectativa, a gente quase sempre tem uma média de dois ou três prêmios em filmcraft, então estamos bem, eu acho, porque fazia já acho que quatro anos que o Brasil não ganhava ouro, então eu acho que esse ano a gente foi bem, ouro importantíssimo. Eu acho o seguinte, para a pessoa que está começando e quer inscrever peças em Cannes, eu acho que principalmente se você tem uma ideia muito boa, ela vai ser considerada, independente da categoria. Eu acho que aqui as pessoas não querem saber de onde vem a peça, de qual agência, de qual cliente. Se a peça tem uma ideia original e principalmente hoje em dia, que é uma tendência, se vai fazer uma diferença no mundo, eu acho que ela com certeza é considerada. Isso é o mais importante, eu diria, como dica para tentar inscrever alguma peça e sair ganhador daqui. Na minha categoria especificamente, eu acho que vale a mesma dica, mas eu acho que tem um certo nível de produção que abaixo disso as pessoas não consideram. Então assim, para filmcraft eu diria que assim, se você consegue juntar uma ideia muito boa com uma produção decente, a peça também vai ser vista. Então eu acho que é isso. Filmecraft já é uma categoria que tradicionalmente o Brasil não tem tantos prêmios, mas sim, é considerada sempre que tem uma ideia original junto com o seu craft.